O projeto Ciência em Foco leva para as escolas públicas uma nova forma de aprender e utilizar as ciências. O importante é a gente se alimentar bem? É! O grande produtor de grãos? Ele? Vende! Vende! Na mão da professora nós temos o produto da nossa experiência. Vocês observaram que tem pé de feijão que cresceu mais. No Distrito Federal, onde o programa Ciência em Foco já foi implantado há mais de um ano, os resultados podem ser vistos nos gráficos colocados no pátio da escola. No círculo, a marca azul indica o número de alunos do primeiro ano que eram alfabetizados em janeiro. Resultado parecido antes do programa só era conseguido no final do ano. O Ciência em Foco veio para revolucionar mesmo, para dinamizar as aulas motivadoras, incentivador. Você ter uma aula juntando a teoria com a prática é bem diferente do que o aluno ter uma aula só na teoria. O pé de feijão plantado por Caio cresceu 12 centímetros em uma semana. Um recorde na turma dele. Está orgulhoso. Com o experimento, ainda aprendeu que as plantas nascem das sementes. A gente planta e vai nascendo os brutinhos, vai nascendo as folhas, as raízes. Em vez de a gente fazer no livro, a gente faz na vida real mesmo. Excelente qualidade, os materiais todos resistentes, não cortantes. O material completo, tanto para o professor quanto para o aluno. Está já havendo a equidade entre os alunos, né? Primeira, quarta da escola particular, escola de público. Na aula de hoje nós vamos usar as lupas, jornais, papel toalha, milho de pipoca, palitos, corpos escartáveis, pipetas e faz parte do solo, né? Aqui é a argila. Aqui é a argila. A aula aqui na classe do William pode, por exemplo, despertar o interesse pela pesquisa e nascer daí novos geólogos. Todo mundo se diverte ao descobrir do que é feito o solo. Nem parece aquela antiga aula de ciências. Estou aprendendo de que é feito o barro, água e terra. É legal, a gente aprende sobre o solo, a gente aprende sobre um montão de coisa. Aqui não fica falando igual antes. Suas notas melhoraram? Só 10 em tudo. Essa argila, ela é retirada dessas rochas. Vocês observaram que essas aqui são um pouco diferentes? Nossas escolas são tão boas quanto as articulares. Escola pública de excelência aqui no DF. Veio assim realmente revolucionar as aulas de ciências, porque era muita teoria. Eles têm a oportunidade de usar o concreto. Falar é uma coisa, agora usar e conhecer é outra. Então, se torna mais rica as nossas aulas. Desperta para o aluno, né? Mais aquele sentimento da curiosidade, né? Do fazer mesmo, pedagógico. As experiências vividas por essas crianças em sala de aula são parte de um novo programa de ensino que tem beneficiado mais de 400 mil alunos em vários estados do Brasil. Além disso, países como a Argentina também têm usado a nova metodologia. A ideia é incentivar nos estudantes o espírito investigador típico dos cientistas. Para isso, a ferramenta usada é o casamento que tem dado certo entre teoria e prática. Todos os dias eles querem ter aula de ciências, né? Melhorou a nossa prática pedagógica, no sentido que é mais fácil planejar, porque o material já é pronto e a gente não perde tempo com isso. Mudança, sim, mesmo, radical. Principalmente de primeira quadra. Fica elétrico, querendo descobrir cada vez mais, né? Vocês viram aí, é fantástico, maravilhoso o programa. Na classe do Lucas, a aula foi sobre eletricidade. Ele e os colegas montaram uma pilha vegetal usando tomate ou batata. Entenderam como funcionam os condutores de energia. O experimento ainda vai render lições de português e matemática. Ligado com um polo positivo e um polo negativo. Vão gerar uma eletricidade que vai fazer com que a calculadora funcione. Fazendo a experiência, a gente aprende um pouco mais. Esse foco está ensinando cada vez melhor os alunos das escolas. Não tem ninguém que fale, assim, que é chato. Ninguém inventa mais desculpas para poder matar a aula. Vocês estão usando um tomate para criar energia? Conecta o grafite, a placa de zinco e os fios. Liga aqui na calculadora e a calculadora funciona. É muito legal e interessante. Todo mundo que dá essa aula adora esse ciência em foco. Todo mundo. A gente lê a aula e depois da aula a gente faz o relatório. No relatório a gente escreve, né? Aí a professora corrige, ela dá o visto. A gente aprende muito, assim, com ciência em foco aqui, português, matemática, muita coisa. Do ciência em foco, o armário e os materiais vão sendo trocados. O material deles será trocado a cada módulo que for sendo estudado. O módulo passado foi o corpo humano, aí nesse já é a eletricidade. Tem todos os materiais que vão dar suporte para as experiências. Hoje eles estão aprendendo como construir uma pilha. Foi utilizado batata, pode ser utilizado outras verduras. E é bem interessante porque eles ficam surpreendidos de como dá para tirar uma energia, dá para ligar uma calculadora com a batata. As aulas estão mais dinâmicas, tanto para os alunos quanto para nós, professores. Mais interessante se trabalhar, né? Agora eles vão poder fazer, não só ver no livro aquela experiência que pode ser feita, eles mesmos vão poder fazer. Estão bem mais entusiasmados, ficam perguntando doidos para chegarem no dia da aula de ciência em foco. Um projeto que só veio para inovar. Interdisciplinaridade com as outras matérias. Em português eu posso fazer uma produção de texto coletivo com a turma, trabalhando ortografia, leitura. No DF a gente customizou o programa e ele se tornou ciência em foco. Nos outros municípios e outros estados que a gente trabalha, a gente customiza algumas vezes, dependendo da escala que é implementada. Muitas vezes o professor está naquela sala de aula há 30, 40 anos, dando a aula da mesma forma e quando vem um material novo, vem uma proposta nova, uma metodologia nova, tem uma motivação a mais, né? Ele se sente valorizado, ele se sente importante dentro de uma rede de ensino público. Por meio do ensino de ciências você trabalha todas as outras disciplinas. Trabalha com ciências e promove o aprendizado e a melhoria desse aprendizado para matemática e português, arte, geografia, história também. Desenvolver competências básicas, como pensamento crítico, raciocínio lógico, a própria autoestima, trabalho em equipe. A ideia é trabalhar tudo isso com a criança para ela ser um ser humano mais consciente, né? Se tornar um adulto melhor para lidar aí com o nosso mundo difícil. O equipamento de armazenagem é uma proposta da gente facilitar o trabalho do professor em sala de aula. Junto com esse equipamento, todos os materiais de investigação, livros didáticos, tanto do professor como do aluno. E a gente faz uma formação continuamente com esses professores, os mediadores, os diretores da escola, para que o programa aconteça da melhor forma em sala de aula e com os alunos. Facilita sim, ela não precisa sair para comprar canudo para fazer um experimento. Começou uma exportação, né, do CTC, que é o Ciência em Foco, para a Argentina e a gente já está em negociação com alguns outros países. O professor daqui, o professor de Maringá, no Paraná, o professor da Argentina, tem o mesmo tipo de depoimento, o mesmo estímulo, a mesma motivação, o mesmo interesse. O retorno que a gente tem é bastante positivo. Só o lugar onde o professor está, o que eles falam, o que eles reportam para a gente, é muito parecido. Resultados práticos nós temos em diversos níveis, né? Dentro da escola, a questão da evasão, ela praticamente desaparece, as crianças têm vontade de vir à escola. Violência também combatida, porque as crianças passam a se organizar melhor, a cuidar da escola, perceber o ambiente escolar como uma coisa delas, né? Caro ou barato depende do resultado que você está esperando. Em educação, todo investimento é bem-vindo. Trabalhar com um projeto educacional, investir recursos públicos nisso, é uma inovação aqui no Distrito Federal. A gente se alimenta de quê? Na nova metodologia, cada aluno do Distrito Federal custa para o governo 15 reais a mais por mês. A quantia não é expressiva, considerando o que pode significar para a vida desses futuros profissionais. Está economizando por quê? Nós estamos combatendo a repetência. Aqueles alunos que iam ficando pelo caminho, depois se perdendo no ensino médio, precisando de mais salas de aula, mais professores. Não, esses meninos agora vão entrar num fluxo correto, então o Estado só tem a ganhar, o Brasil só tem a ganhar, na verdade. Vamos lá. Tchau, tchau.